A CIDADE NO BRASIL Come on, Miss Jessica. Shut the fuck up and just follow me. O que tá acontecendo, gente? Oi? O que é isso? Only in English, please. We are local, entendeu? We are not immigrants. We live here. In English. Mãe, pelo amor de Deus, não atrapalha nosso disfarce, não. A gente tá assim porque não queremos ser pegos pelo FBI. Isso não é um disfarce, maricona. Vocês estão chamando mais atenção. Você acha? A dona Jo perdeu nossos passaportes, mas nós não queremos ser deportadas. A polícia daqui é muito truculenta. Eles separam as crianças dos pais. Pelo amor de Deus, Ferdinando. É sério isso? Calma, Jessica. Ferdinando, não põe isso na minha conta. Mais carinho comigo, por favor. Eu tenho carinho por você, dona Jo, mas é uma questão de sobrevivência. Eu vou virar a Nazaré Tedesco de Miami. Eu não tô acreditando que, por sua culpa, eu vou ter que começar a minha vida do zero. Pois é, eu agora vou ter que andar disfarçada. Não vou poder mostrar a minha beleza aqui em Miami. E as minhas redes sociais, cara? A cada minuto que eu não alimento, é seguidor pra caralho que eu perco. Não, mas seguidor, seguidor mesmo, você só tem dois. Já é, você reparou? Ai, ai, esse hotel. Ai, só tenho a agradecer, viu? Ai, missão cumprida aqui. Tudo que eu tinha pra fazer aqui, eu fiz. Ué, uma tatuagem você também fez? Fiz uma tatuagem na testa, entendeu? Pra comemorar, pra ser feliz, porque ontem foi meu dia. Fiz strike, foi gol meu. Foi lá, ó. Pum! Pum, o que tá acontecendo com todo mundo aqui, gente? Que tal você colocar a Jéssica naquela parada do green card? Quê? Eu, green card? Com certeza. Como assim, seu Célio? Sim, eu consegui green card pra Jéssica, mas caso você aceite casar comigo. Ela aceita. Jéssica. Pode beijar a noiva. Jéssica. Vem lá. Gente, gente, acabei de lembrar de uma coisa muito importante. Desembucha logo sua aproveitadora de bicho indefesa. Olha, nada pode ser pior do que acordar ao seu lado. Ai, Ferdinando. Então, gente, no início eu tava só suspeitando porque eu tava sentindo um cheirinho de coisa esquisita. Mas aí eu lembrei. Vocês querem saber quem batizou as nossas bebidas? Fala. Alejandro. Alejandro? Alejandro. Alejandro. Alejandro, pelo amor de Deus, você batizou as nossas bebidas. Alejandro colocou boa noite, Cinderela, na minha bebida. Pra se aproveitar do meu corpo. E eu não senti nada. Claro que não. Eu fiz as bebidas, mas é porque eu trabalho aqui, normal. Eu tenho que fazer as bebidas, é meu serviço. Não, isso é verdade, mas espera aí. Como é que você é a única pessoa que lembra de tudo que aconteceu ontem? Porque eu não bebi, porque eu não bebo, não trabalho. Então, você deve saber onde tá meu celular e os nossos passaportes. Sim. Vocês querem saber a verdade? Não tem nada a ver com isso. Está bem? Eu vou dizer a verdade. Os passaportes estão com seu celo. O senhor está metido num sumiço desses passaportes? Ô, Lúnia, lógico que não. Eu vou fazer isso com a dona Jo, por favor. Seu Célio, eu vou contar até três. Não, pode deixar que eu conto. Três. Tá bom. Tá bom, foi sim, mas... Eu só fiz isso porque eu estou loucamente apaixonado por você. Toda trabalhada na psicopatia. Euzera de passaportes. Olha só, eu vou aí, eu vou arrancar essa tua peruca loura da tua cabeça, teu safado. Calma. Não precisa. Tá aqui o passaporte da dona Jo. Foi eu que peguei. Toma, dona Jo. Tá, mas e os outros passaportes? É, porque só tem o meu. Porque só você me interessa. Os outros passaportes eu não sei até porque todos vocês, do fundo do meu coração, eu gostaria que fosse para a puta que o pariu. Que grosseiro. Me deram uma festa aqui e ninguém me convidou. Ele não precisa ficar nervoso desse jeito com os outros. Fez isso só porque eu não aceitei me casar com o senhor. Que, aliás, é um ato egoísta, né, mãe? Como que você não pensa em mim? Eu ia poder ter um green card, cara. Olha, seu Célio, eu tenho umas coisas tradicionais. Olha só. É isso aí. Foi muito legal isso, gente. O que faz? O que faz? O que faz? O que faz?